Salve, salve galerinha! Estou aqui no The Hunter Classic e olha só que o pessoal aqui apareceu pra nós aqui ó, um veado mula malhado pessoal, marcando ali ó, 95 ou 190 marcando. E aí Pio, eu estou aqui com o Pio Marvado aqui na Discord. E o que você acha, Pio Vort, desse animal aqui? Rapaz, é maravilha! Abate o animal aí e depois comemora. Tá, vamos abater lá o animal pessoal. Aí derrubei pessoal, tá aí pessoal, derrubei no arco, nesse Snakebite, um veadinho mula. Vamos descer aqui, que já estava no Tristente, e estava chamando os veados mula aqui, que eu achei alguns rastros aqui. Primeiro veio um calda branca aqui, de 104 de pontuação, ele fugiu, mas eu atingi ele e fugiu, e agora vamos... Aí veio outro veado mula aqui, de uma pontuação grande né, uma pontuação grande, eu tirei nele, mas saiu correndo. Aí esse veado mula ficou aqui parado ó, o veado mula, malhadinho pessoal, malhadinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, vamos confirmar o bicho, tirar uma foto. Veado mula malhado pessoal, olha lá ó, de 107kg, 107kg Pio, Pio, que deu 121 de score. Vamos tirar uma foto desse abelha azul aqui, né pessoal, vamos tirar uma fotinho, uma foto. E vamos para a foto desse animal bonito pessoal. Vamos lá, vamos ver, vamos ver se eu consigo colocar o animal aqui certinho. Vou colocar, puxar a arma, não vou colocar no arco dessa vez, aqui eu bati ele no arco. Aí pessoal ó, enviado mula, e o outro tá chamando lá ó. Seixar, e táxi, e empalhar o bicho. Parabéns cara, valeu, valeu Pio, valeu. Sempre que se encontra. Valeu, 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 obrigado a todos aí. Espero que tenha gostado desse viado mula malhado aí pessoal. Agradeço a todos e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!